Me mandaram aqui uma narração, cara. Rádio Pachola, é isso? Nove minutos, colocou do lado direito para Edenilson. Edenilson viu bem a chegada do lado canhoto. A tentativa de levantamento bem para chegar, para cortar ali o Thiago Santos. Voltou a bala para eles, Rodrigo Dourado colocou para Edenilson. Edenilson levantou lá dentro da área, segundo pau, toque de cabeça. E o gol deles, Tyson. Parece comigo esse cara. Cara, ele está animado, ele, hein? Tyson chegou no segundo pau, no cruzamento que veio do Edenilson. E Tyson chegou de surpresa e acabou fazendo gol deles, Mario. É, foi um baita lançamento ali, um cruzamento do Edenilson. Lá no segundo pau, o Chapecó tentou pegar, mas o Tyson, sem marcação, cabeceou. No contrapé, morreu lá no cantinho, 1x0 para eles. Fabi. Ele está meio puto, hein? O Dourado colocou para Edenilson. Edenilson levantou lá dentro da área, segundo pau, toque de cabeça. E o gol deles, Tyson. Só que tem cabeça, o gol deles, mais um. Que animado, hein? Tyson chegou no segundo... O cara foi até beber uma aguinha, tá? Tyson chegou no segundo pau. Caraca. O Grêmio tirou toda a alegria desse cara. Esse cara deve ser o cara feliz, tá ligado? Sabe qual é? O Grêmio sugou a alegria desse cara. Eu quero ver isso aqui, ó. A reação do baldaço. O balda. Aí vai puxar o contra-golpe, o Inter. Quem arranca com a bola dominada é o Sarávia. Sarávia saindo pelo meio. Que bom que o Bolívar me ajuda, que às vezes eu me perco na orientação. Virada de jogo, colocada do Edenilson. Era lá do lado esquerdo para o Tyson. A bola foi um pouquinho curta. Volta a bola, o Inter tem que voltar a jogar, hein? Vamos voltar a pressionar para cadelar eles no campo de defesa. Edenilson. Bom cruzamento, olha o toque de cabeça. Gol! 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 O baldaço socando a parede. Gol! Gol! Bate, bate, coração! Colorado é nosso! Esse guri tem estrela! Tyson! Tyson! Tyson recebeu um cruzamento magnífico daquele que a gente pedia que aparecesse mais no jogo. Edenilson botou com a mão na cabeça do Taicinho. Ô, Taicinho voltou! O Taicinho voltou! É gol, Colorado! Estamos na frente! 1 para o Inter, 0 para eles, Baldassos! Era do Edenilson! A gente cobrava que o Edenilson estava desaparecido no jogo milimetricamente no segundo pau! É isso aí, Tyson! O Edenilson... Esse microfone do Baldassos parece que ele é um pastor de igreja, mano. O bagulho meio eco! Levanta esse braço direito, esse símbolo contra o racismo! Levanta esse braço direito, Tyson! O Edenilson num passe milimétrico, cruzamento milimétrico! Mas o gol do Tyson de cabeça, Bolívar, é de quem conhece! Porque ele não tinha ângulo! Foi uma cabeçada no único... Bolívar tá tentando... Bolívar tá tentando falar! Tem gente que foi gol, cara! Ele tá com esse microfone em pé ali, ó! Olha lá ali, ó! Olha a miniatura ali, ó! Aqui, ele levantou o microfone! Um e quarenta e nove! Ele já queria falar! Espaço que tu poderia tirar do goleiro! Tyson! Tyson! Inter um a zero, porra! Ótimo cruzamento do Edenilson! Tyson acabou finalizando de cabeça, como o Baldassos falou, no contrapé do goleiro! Rafinha acabou achando que dava tempo, quando ele pensou em correr, acabou falhando o Rafinha e Tyson sobre... O Rafinha... Donde está a Rafita, né? Tem jeito!